Olá, gente, tudo bem? Voltei para que a gente fale sobre o capítulo 18 agora, mas continuando no mesmo tema, que é a Ásia. No capítulo 17, a gente falou sobre a regionalização do continente asiático, por ser um continente muito grande, em extensão territorial e com grandes diferenças econômicas, culturais, sociais, a gente divide em regiões para poder estudar ou entendê-lo melhor, não foi isso? E aí agora, no capítulo 18, a gente vai falar especificamente sobre o quadro natural, sobre as características de relevo, clima e vegetação. É um módulozinho mais tranquilo, mais rápido, em que vocês devem valorizar as imagens, que as imagens são bem elucidativas, ajudam bastante no entendimento. Ok? Olha só. Ásia quadro natural. Primeira coisa, gente, mais uma vez, o tamanho do continente asiático vai fazer com que ele tenha diferentes características, tá? O continente asiático apresenta grande extensão latitudinal, como eu já tinha dito para vocês. E essa extensão latitudinal, ou seja, no sentido norte-sul, faz com que o continente passe por diferentes latitudes. Quando ele passa, passando por diferentes latitudes, ele sofre influência de forma diferenciada dos raios solares. Vocês aprendem isso no sexto ano, lembra? Os raios solares, eles incidem de forma diferente em cada latitude. Quanto mais próximo a linha do Equador, mais quente é, ou seja, a latitude zero, mais quente é. Quanto mais distante, latitude 90, tanto para norte, quanto para sul, mais frio é. Isso, gente, por causa do ângulo, do formato esférico da Terra. Então, é ali próximo a linha do Equador, onde raios solares formam um ângulo reto, de 90 graus. Então, eles incidem de forma mais direta. Por isso, sendo mais quente. E à medida que a gente vai subindo, o formato esférico da Terra faz com que esses raios solares ganhem comprimento. Então, eles chegam de forma mais fraca. Por isso, é a região mais fria. Então, se eu tenho um continente que é grande no sentido norte-sul, ele passa por diferentes latitudes, ele vai sofrer a influência diferente, vai sofrer de diferentes formas a intensidade dos raios solares. E é isso que acontece no continente asiático. Por isso que a gente consegue ter uma grande diversidade climática e, consequentemente, uma grande diversidade vegetal. Vamos ver? Primeiro, o relevo asiático, ele também é muito variado, assim como a vegetação, assim como o clima, tá? Olha só, é muito comum, toda vez que a gente ouve falar de Ásia, ouvir falar das cordilheiras, das grandes cordilheiras. Ok, tá certo, né? Realmente, a gente vai falar sobre isso a seguir. E o continente asiático, ele é muito lembrado pelas suas cordilheiras, porque ele tem as cordilheiras mais altas do mundo. Ele apresenta as dez maiores montanhas do mundo. Então, ele realmente é muito conhecido por esse lado. Mas ele tem uma grande variedade. Tanto que, eu coloquei aqui pra vocês, que ele tem o maior, o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest, com seus 8.848 metros. Mas ele também tem o ponto mais baixo do mundo, que é o Mar Morto. Considerado a maior depressão, porque tá a 392 metros abaixo do nível do mar. Então, é muito interessante perceber essa variedade do relevo. A gente vai falar sobre os grandes planaltos, sobre as grandes montanhas, mas a gente vai falar também de importantes planícies. Das planícies que são consideradas, digamos assim, mais importantes, mais diferenciadas dentro do continente asiático, são a planície siberiana e a planície da Indochina. A planície siberiana, ela é considerada importante e diferenciada pelo seu tamanho. É a mais extensa do continente, é uma planície muito grande, tá? Apesar de ser localizada em um clima extremo, em um clima polar, né? O próprio nome já diz onde ela se localiza, na Sibéria. E a planície da Indochina, ela já se destaca por outro quesito, pela sua qualidade. Ela é uma planície de uma região muito fértil, então muito propícia à agricultura. É a planície que abastece a agropecuária da região, tá? Coloquei, eu falei para que vocês prestassem atenção nas imagens, porque elas ajudam bastante, né? É uma matéria física, a gente está falando sobre as questões naturais. Então, sempre relacionar com imagem é extremamente importante para poder conseguir fixar sempre que você ouvir falar sobre esses assuntos. Por exemplo, sobre a planície siberiana. Essa é a localização da planície siberiana no mapa. Ó, extremo norte do continente asiático, tá? Uma imagenzinha da planície siberiana. Esse aqui é o rio Shuya, na Rússia. Em um período de verão. Por que eu sei que é um período de verão, gente? Porque senão essa imagem aqui estaria coberta por neve, né? Devido ao clima. Já essa imagem aqui vai mostrar no mapa a localização da planície indochina para vocês, ó. Onde ela se localiza? Aquela que eu falei que é mais fértil, né? Que abastece a agropecuária da região. A planície da indochina, gente, ela também é conhecida como planície de Mekong. Se estende pelos países da Camboja, Laos e Vietnã. Então, como eu tinha dito para vocês, ó, ajuda bastante na agropecuária. Principalmente na risicultura, na plantação de arroz. E aí, agora sim eu falo das cordilheiras. Eu falo dos planaltos. Gente, esse mapinha aqui, ele é o mapa do relevo asiático. Preste atenção aqui na legenda, né? Nunca esqueçam disso. A legenda é a alma do mapa. É ela que vai te ajudar a ler e a interpretar esse mapa. Então, olha, por cores. As cores determinam a altitude do relevo. Então, olha assim, o verde escuro é o relevo mais plano, mais baixo. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. Mais escura. O verde mais claro é planície, né? Ou melhor, deixa eu enxergar aqui. Isso. O verde escuro são as depressões, ó. Abaixo de zero metros. Ou seja, altitude negativa. Então, são as depressões. A parte verde clara, todas essas aqui, ó. São as planícies. Aí depois tem o amarelinho. Começa a ter uma altitude maior, né? De 500 metros. Depois, o mostarda. Uma altitude ainda maior. Mil metros. Depois, o... Seria um mostarda mais forte, né? Quase amarronzado. Essa parte aqui, ó. Onde a minha setinha está. Aqui. 2 mil metros de altitude. Até 4 mil metros. E essa parte aqui, meio lilás. Que se concentra no mapa, nessa única parte da cordilheira dos Himalaias. É onde a gente tem as montanhas com mais de 4 mil metros de altitude, né? Onde estão as montanhas mais altas do continente. Não só do continente, como do mundo. Como eu já tinha lido para vocês. Como eu também já tinha dito. É a porção mais famosa do continente asiático, né? São as cordilheiras. E aí eu coloquei para vocês as duas principais cordilheiras dessa região, tá? Primeiro, de cara, a gente fala da cordilheira do Himalaia. Ó, essa partezinha aqui, lilás, que eu falei para vocês, né? Tem as montanhas com mais de 4 mil metros de altitude. Além disso, ela é extensa. Tem mais de 3 mil quilômetros de extensão. E tem o Ponte Everest, que a gente viu que é o maior pico do mundo, né? É o ponto mais alto do mundo. A segunda cadeia de montanhas, muito importante, ela fica no noroeste da Ásia, entre o Monte Urais e a ilha de Nova Zêmbla, tá? É conhecido pelo Planalto da Mongólia e do Tibete. Gente, logo acima dos Himalaias, né? Onde está o Planalto do Tibete, tá? Então, nessa mesma região, um pouquinho mais a norte da cordilheira do Himalaia, tudo bem? Localizei aqui para vocês no mapa, mais uma vez, onde, né? Nesse mapa de relevo, vocês percebam que esse mapa aqui é um mapa de relevo. Mais uma vez, as áreas amarronsadas são as áreas de maiores altitudes e as áreas verdes clarinhas são as áreas de menor altitude, tá? Essa é a região dos Himalaias e do Planalto do Tibete, né? Sendo que o Planalto do Tibete está ao norte da cordilheira dos Himalaias, nessa região. Imagenzinha para vocês, ó, do Monte Everest no Nepal, o Lago Rolly no Tibete, Monte Everest de novo, mais coberto de neve e o Lago Gokyo no Nepal também coberto de neve aqui, o relevo ao redor do lago. A formação da cordilheira do Himalaia, gente, como qualquer outra montanha, vocês já aprenderam isso mais uma vez no sexto ano, que modo é diferente de montanha. Vocês aprenderam que no Brasil, por exemplo, a gente não tem montanha. Por que a gente não tem montanha? A montanha, na verdade, é um dobramento moderno. Dobramento moderno são relevos relativamente recentes, muito altos e íngremes. Por que isso, gente? Porque eles são formados pelo choque de placas tectônicas. Eles são muito íngremes porque eles são novos, então eles sofreram pouco tempo de erosão na superfície terrestre, né? Diferente dos morros, eles são mais baixos e mais arredondados, mais moldados, devido ao tempo que eles estão na natureza sofrendo erosão. Então, a cordilheira do Himalaia, ela é um dobramento moderno. Se ela é um dobramento moderno, foi formado pelo choque de placas tectônicas. E por esse mesmo motivo é que a gente não tem dobramento moderno no Brasil. Porque o Brasil, lembra? Ele está no centro da placa tectônica sul-americana. Então, a gente não consegue sentir grandemente os efeitos das bordas dessa placa. A gente está bem protegido ali no centro. Então, a gente não tem cadeias montanhosas formadas pelo choque de placas tectônicas. No caso da cordilheira do Himalaia, ela é formada pela convergência de duas placas. Que é a placa indiana e a placa euroasiática. Olha aqui a imagem representando para vocês o que acontece. A placa indiana, ela submerge e a placa euroasiática emerge. Cresce formando as cordilheiras. Montchuray, gente. Aula passada, no capítulo 17. E nos outros capítulos anteriores, quando a gente falou de Europa, eu já falei do Montchuray, por quê? Ele é uma cordilheira importante na Rússia por dividir a Europa da Ásia. A gente viu que, na verdade, o continente europeu e asiático formam uma única massa continental chamada de Eurásia. Porque não há oceano dividindo esses dois continentes. O que divide, olha aqui nesse desenho menor, é o Montchuray. Aqui também nesse desenho, essa parte mais clarinha, é a representação do Montchuray, que divide esses dois continentes. Que a gente estuda de forma separada, devido às grandes diferenças que existem entre eles. Lembram? Sei que lembram. E aqui, como curiosidade, eu coloquei para vocês, eu falei que os dez picos mais altos estavam no continente asiático e eu coloquei para vocês quais são esses picos. Olha aqui, Monte Everest em primeiro lugar, Monte K2 e por aí vai, tá? Até o Anapurna 1. Gente, são todos com mais de 8 mil metros de altitude. São muito altos. O pico mais alto do Brasil, ele tem 2 mil e poucos metros de altitude. Olha a diferença. Muita coisa, né? Vamos ao clima agora. Já vimos que o clima, ele é diversificado, né? Apresenta um conjunto climático bem variado em função da sua extensão territorial, como nós já falamos. E basicamente, a gente consegue dividir em três tipos, tá? Climas quentes, climas temperados e climas frios. Essa imagem a seguir mostra para vocês a distribuição certinha dos climas do continente asiático. Olha aqui. Eu vou começar pelo clima mais quente, que é o equatorial. Ele é o que está mais ao sul do continente. Passa, inclusive, pela linha do Equador. São as áreas próximas à linha do Equador e sobre a linha do Equador. Então, é o clima mais quente, pelo que eu expliquei lá no início da nossa aula agora, hein? Vocês lembram? Volta lá, então, para poder relembrar. Nos climas frios, a gente tem dois tipos, que é o clima frio polar e o clima frio de montanha. O polar é esse lilás e o frio de montanha, esse roxo. Vamos ver as características de cada um desses climas? Primeiro, o clima polar, o clima siberiano, gente. É um clima de frio extremo, com invernos longos e vigorosos. Em que área, gente, que atua do continente asiático? No extremo norte do continente, no norte do continente asiático. Por ser um clima muito rigoroso, ele não favorece a biodiversidade, ele não favorece nem a ocupação humana, inclusive. Por ser muito frio. E o clima frio de montanha, gente? O clima frio de montanha, como o próprio nome já diz, ele é característico das áreas de montanhas. Das áreas de grande altitude. Então, nesse caso, não é a latitude que vai influenciar na característica do clima, e sim a altitude. Então, mesmo que ele esteja em uma latitude mais baixa, se eu tenho uma grande montanha ali, o clima naquela montanha é diferenciado por causa da altitude. Quanto maior a altura de um relevo, quanto maior a altitude, no caso, menor é a temperatura. Então, quanto maior a altura desse relevo, menor vai ser a temperatura nele. Então, é uma área de baixas temperaturas, que normalmente possui um fenômeno chamado de neves eternas. Que é aquela neve constante no topo das montanhas, devido a essa baixa temperatura em grande altitude. Clima temperado é o clima típico da faixa litorânea ocidental, ou seja, a oeste do continente asiático. Ele pode ser, como a gente já tinha visto no mapinha anterior, clima temperado continental ou clima temperado mediterrâneo. O clima temperado, gente, ele tem verões quentes e ele tem invernos suaves, nada muito extremo. Na verdade, a gente caracteriza o clima temperado por ter quatro estações bem definidas. É aquele inverno que é frio, é aquele verão que é quente e a gente consegue identificar muito bem a primavera e o outono, que é quando a natureza se prepara para o frio. Então, a gente consegue ter neve no inverno, mas a gente consegue ter um verão muito quente, diferente da nossa realidade aqui no Brasil. E qual a diferença do clima temperado continental para o clima temperado mediterrâneo? O clima temperado mediterrâneo, gente, é aquele próximo à região do mar mediterrâneo, ele tem a diferença de que os verões são secos, enquanto os invernos são únicos, enquanto a chuva se concentra no inverno. E já no clima temperado continental é o oposto, é o que acontece na maior parte dos outros climas. O verão é que é úmido e o inverno é que é seco. Lembrem-se disso, tá? O único clima em que chove mais no inverno é o clima mediterrâneo. Ok? Continuando. Clima desértico, gente. Clima desértico é aquele clima com baixa pluviosidade, de regiões com baixa pluviosidade, com baixa umidade. Não é se é quente ou frio, presta atenção nisso, tá? Porque, lembra, a amplitude térmica é muito grande dentro do clima desértico, então de dia faz muito calor, de noite faz muito frio. Então a gente não leva em consideração a temperatura para falar de clima desértico. A gente leva em consideração a baixa pluviosidade, sem falar da altitude. Se for um clima desértico em altitude, a altitude vai fazer com que seja frio em algumas épocas, principalmente no inverno, tá? Foi o que eu coloquei aqui para vocês, ó. O clima desértico na região asiática, ele começa no Mar Vermelho e vai até a Mongólia. Os desertos ocidentais são os que possuem menores altitudes, então são quentes o ano inteiro, né? Já os desertos de médias a altas latitudes, perdão, localizados nas médias altitudes e que possuem uma altura maior, né? Uma maior altitude, ele tem um inverno frio, né? Com cristal de gelo, com precipitação de neve, tá? E verão também quente. Clima equatorial é aquele clima mais quente, é o clima mais quente que existe na Terra, porque é da região próxima à linha do Equador. Então ele tem uma temperatura elevada o ano inteiro e ele é úmido, né? A pluviosidade também é alta durante o ano inteiro. Essa chuva, ela é bem destruída, não existe um período único. Ah, somente no verão? Não. Quente e úmido o ano inteiro. E por fim, ele não tá em azul à toa, né? Ele não tá diferente dos demais à toa, é pra chamar atenção mesmo pro clima de monções. Por que que eu quero chamar atenção? Porque o clima de monções só acontece na Ásia, no sul e sudeste asiático, em nenhum outro lugar mais do planeta. Vocês sabem que os outros climas, eles se redistribuem pelo mundo. A gente tem clima equatorial aqui no Brasil, né? A gente tem o clima temperado na Europa, na América do Norte, enfim. O clima de monções não, ele é só da Ásia, tá? O que é o clima de monções? É um clima característico pela grande quantidade de chuva nos meses de verão. Ah, mas você falou que é normal, que no verão chove mais. Ok, mas no clima de monções, essa diferença é absurda, tá? Chove muito no verão. E o inverno é bem seco. Então, essa diferença é muito grande. E tem explicação pra isso. Olha aqui nos slides a seguir. Essa é a região asiática. No inverno, depois no verão. O que que acontece no inverno, gente? O vento sopra do continente pro oceano. Então, ele traz o vento seco e frio das cordilheiras. Olha aqui. Das cordilheiras do Himalaia. Lembra a região das cordilheiras? Então, no inverno, o vento sopra dessa área. A área de alta pressão tá no continente e a baixa pressão tá no oceano. Por isso que o inverno, ele é frio e seco. Em compensação, no verão, o vento, ele muda de direção. Ele sopra do oceano para o continente. Então, é um vento carregado de umidade, né? Por isso, as grandes chuvas, as chuvas torrenciais e intensas no verão asiático, né? Principalmente no sul-sudeste asiático, tá? Onde há monções atuam. Resumir aqui pra vocês, ó. Monções de verão quentes e úmidas. Monções de inverno frias e secas. Afetam, principalmente, países como a Índia e o Paquistão. Gente, é muito comum. Pode ver que no jornal, na época de verão na Índia, né? Na época de verão, né? Nesses países, vai ter alguma notícia de alagamentos, de cidades devastadas, pessoas que perderam tudo, plantações que foram alagadas por causa dessas chuvas muito fortes. Vegetação, agora. Gente, vegetação, minha frasezinha clássica, que quem é meu aluno conhece, a vegetação é o espelho do clima. Então, a vegetação, ela vai ser característica de cada clima. Se eu tenho um clima quente, eu vou ter uma vegetação específica. Se eu tenho um clima frio, eu vou ter uma vegetação específica, tá? Ela sempre vai variar de acordo com o clima. Então, eu resumi aqui pra vocês, ó. Quais os principais tipos de vegetação que existem no continente asiático? Tumbra, taiga, estepe, floresta tropical, e também uma pequena parte de savana. relembrando um pouquinho a característica de cada uma dessas vegetações que vocês já viram, né? Porque elas não mudam as suas características. Se eu tenho tumbra e taiga no continente europeu, a característica é a mesma, tá? Então, vamos lá, só pra relembrar. Tumbra, caracterizada por gramíneas e líquens e musgos. Ela é vegetação muito rasteira, né? Que só aparece no verão, no inverno, ela tá coberta por neve o tempo inteiro. Característica das regiões de clima polar, regiões bem frias. Aí depois vem a taiga, característica de um clima mais temperado. É aquela floresta de coníferas, lembra? Os famosos pinheiros, as árvores de Natal, que se adaptam muito bem a esse clima temperado. Consegue sobreviver a um verão mais quente e a um inverno mais frio. Depois, as estepes, também é uma vegetação de clima temperado, né? A estepe é uma vegetação de graminha e de poucos arbustos, ou seja, uma vegetação baixa, com pouca biodiversidade, então é uma grama, né? Mais alta, quando eu falo graminha, bem mais alta do que a tundra, né? Tanto que a gente chega a ter pequenos arbustos. Florestas tropicais e savanas já são uma vegetação de clima mais quente, né? As florestas tropicais são aquelas marcadas por alta temperatura e alta pluviosidade, né? Característica ali daquela região de clima equatorial, né? Equatorial, tropical. É uma vegetação com grande biodiversidade, de mata fechada e com grande biodiversidade. E a gente tem também uma pequena área de savana. A savana é aquela vegetação que aqui no Brasil a gente chama de cerrado, que é composta por todos os extratos, ou seja, tem graminha, tem arbusto e tem árvores, só que de forma espaçada. Não é uma floresta densa como a floresta tropical. É uma floresta espaçada. A gente tem uma árvore aqui e outra lá, um arbusto aqui e outro lá. O que predomina são as graminhas, tá? E a gente vai falar da hidrografia. Ops, não foi? Da hidrografia do continente asiático. O continente asiático possui uma grande diversidade hidrográfica também e lados com diferentes utilidades. Navegação, geração de energia hidrelétrica. Coloquei aqui pra vocês os principais lados do norte da Ásia e da parte central da Ásia. Norte da Ásia, rios Lena e Colimar. Parte central, rios Amarelo e Azul, onde a gente tem uma importância muito grande nesse último, tá? No rio Azul, é onde está localizada a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina das Três Gargantas. Quando eu falo em maior, eu estou falando, né? Tanto em tamanho, quanto em produtividade. E na região do Oriente Médio, os principais rios são os rios Tigre e Eufrates. Na Índia, gente, a gente tem um rio também, que é sul da Ásia, região sul da Ásia, na Índia, a gente tem o rio mais famoso, que é o rio Ganges. Ele é famoso porque ele serve para tudo lá. Além de fornecer água, ele é considerado sagrado para o hinduísmo, que é a religião predominante na Índia, né? Então, ele serve para muita coisa. Ele serve para abastecer água pecuária, ele serve para consumo, e ele serve para cerimônias religiosas. Só tem um problema enorme. O rio Ganges é um dos mais poluídos da atualidade. Gente, imagina, um rio tão importante, olha a imagem do rio Ganges, um rio tão importante para o sul asiático, para a região da Índia, importante economicamente, importante religiosamente, e com toda essa produção extremamente poluída. É um rio muito famoso, né? Tipo, por ter cerimônias religiosas, é um rio que às vezes você encontra até cadáveres. Porque os corpos vão lá para fazer uma cerimônia, os corpos vão, é ótimo, né? As pessoas do cara vão aos corpos para fazer uma cerimônia de limpeza, de purificação, e etc. E é o mesmo rio onde as pessoas em vida também estão ali, onde as pessoas pegam água para se alimentar, para cozinhar. Sim. E no meio de toda essa poluição. Extremamente triste isso, galera. Mas é a realidade do mundo. Acabamos as nossas características naturais do continente asiático. Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Não entendeu? Volta, pesquisa, olhem as imagens como eu falei para vocês, pegue a apostila, estuda junto, tá bom? A gente se vê no próximo capítulo. Beijinhos. Obrigada. Até, gente. Bye, bye.